Há algum tempo o Carnaval de Belém, o desfile oficial do Carnaval de Belém, que é o Carnaval de enredo, vinha passando por alguns problemas. Chegou inclusive a 2017 não ser realizado. Além de ser uma retomada geral do Carnaval, o lançamento do CD também marca muito isso, porque há 16 anos nós não tínhamos esse registro histórico dos samba-enredos das escolas que estão participando do primeiro grupo esse ano e nós conseguimos fazer e lançamos esse CD no dia 15 de dezembro de 2018. Esse ano nós teremos nove escolas disputando o primeiro grupo. Cada escola providencia a gravação do seu CD. É bom que se entenda que antes da escolha desse samba, há todo um processo. Há os festivais de samba, onde vários outros sambas são escritos e dentre esses é escolhido o que vai representar a escola naquele ano. Então esse CD é importante também por isso, porque é uma escolha da comunidade daquela escola de samba que resolveu, dentro do enredo que foi proposto para o compositor, escolher aquela música específica para representar esse enredo. Também alguns artistas que retomam para a cena musical não só do Pará, não só de Belém como do Pará, e até mesmo do Brasil, haja visto que existem nomes do samba que sempre estão aqui em Belém concorrendo com o samba nas escolas, ou já gravando para as escolas, como é o caso do Dudu Minguinhos, o próprio Dudu Nobre há algum tempo atrás. E esse pessoal todo volta a se envolver com a cultura paraense justamente através do samba, que é registrado no CD. Então a importância que eu entendo desse CD é isso, para o contexto musical da cidade, do estado, para o contexto dos homenageados, das comunidades das escolas de samba, e com o povo em geral, que vai ter aquele registro daquele momento exato do que era o samba aqui na cidade de Belém. Bom, se você gostou e quer conhecer mais o nosso CD, basta procurar as escolas de samba, que as unidades estão lá disponíveis para venda. Você também pode procurar nossas redes sociais, como no Facebook e no Instagram. Jogue ESA e conheça um pouco mais do Carnaval de Belém. Jogue ESA e conheça um pouco mais do Carnaval de Belém.